Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estou aqui mais uma vez a hoje, no nosso canal Direito na Real e hoje eu quero contar para vocês uma notícia que saiu de extrema importância para você que sonha em morar em Portugal, para você que já começou o planejamento de viver aqui na Europa, para você que está aqui na Europa, que está aqui em Portugal, é uma notícia de injeção de dinheiro na economia portuguesa, presta bem atenção porque essa notícia pode criar uma nova expectativa para você que está vindo, que já veio ou que quer vir para Portugal, é uma injeção de ânimo e de muitos recursos que vai ser colocado à disposição de Portugal, Renan, e o que eu ganho com isso, o que me interessa? Você não esquece o vídeo, lembra de como era Portugal, não vou dar spoilers no vídeo não Hoje a gente vai falar sobre o que? Nós vamos falar sobre autorização, o governo autorizou injetar 10 milhões de euros, até quando? Até 2023, para quê? Para promover o turismo Você que vive de turismo, você que viveu de turismo, você que teve alojamento, você que teve hotel você que teve guest house, você que teve o que você quiser, acompanha essa notícia que é muito importante e quem sabe, você que nunca pensou em ter nada disso, comece hoje a estruturar e planejar o seu novo empreendimento, o seu novo negócio aqui em Portugal Lembrando que, depois você pesquisa, pesquisa aí, vamos deixar, quem sabe, comenta aqui embaixo Qual é a porcentagem da receita portuguesa em relação ao turismo E quanto que Portugal movimenta em milhões de euros de turismo todos os anos Supera muitos e muitos países de muitos lugares do mundo, tá? Então vamos lá O governo autorizou o turismo em Portugal a gastar nos próximos dois anos 10 milhões de euros para campanhas de publicidade digital Verba, na maioria, 7,5 milhões de euros destinada à aplicada em 2022 O que significa? Significa que ele vai injetar dinheiro nas campanhas para quê? Para o turismo, para todos os lugares do mundo virem para Portugal Vem para Portugal, vem conhecer Assim, também não é muito difícil, né? Portugal é lindo demais, tem um monte de lugar para ser conhecida É famosíssimo pela hospitalidade, pelos locais que tem aqui Então, assim, já é um trabalho mais fácil que Portugal vai ter Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que você vai ter a injeção de 7,5 milhões de euros No seu negócio de forma indiretamente Lógico que Portugal não está dizendo assim Olha, abre aqui o alojamento que eu vou colocar lá Olha, vai no alojamento XPTOX Não, ele vai fazer o quê? Falar para as pessoas Olha, para os pessoal da Dinamarca Portugal tem isso, isso e isso Venha conhecer isso Então, está na crescente Existem muitos outros investimentos que você pode procurar E ter aqui do governo português Para montar o seu negócio Mas vamos voltar para a notícia A Secretaria de Estado e Turismo, tá? A Rita Marques e do Orçamento Cláudio Joaquim Pelo despacho assinado no final de dezembro E hoje publicado Autorizar os enclargos Decorrentes da contratação de serviços de planejamento Implementação Otimização e acompanhamento de compras de e-mail Para as campanhas de publicidade digital no turismo de Portugal Até o montante de 10 milhões de euros Para promover Portugal como destino turístico O turismo de Portugal vai executar em 2022 e 2023 Uma campanha internacional de turismos nos meios digitais Propaganda Segundo o diplomata, já foi lançado um procedimento pré-contratual Para o acordo de quadros celebrado com uma entidade Para, nos termos do Código de Contratos Públicos Destinados à aquisição de serviços de planejamento A implementação e utilização do quê? Assim importa preparar as condições para o turismo de Portugal Cumprindo as responsabilidades que são cometidas Eu quero abrir um parênteses aqui Portugal já vem ganhando Todos os anos Como os melhores destinos da Europa Os melhores destinos do mundo Salvo o melhor juízo A gente ganhou esse ano Como o terceiro melhor destino do mundo turístico É muito turista Então, ainda mais o que tem a ver Eu estou pensando com Portugal Já pensou em ter o seu alojamento local? Já pensou em ter sua pousada? Já pensou em ter seu hotel? Mas todo mundo diz que é tão difícil que Portugal Não ganha dinheiro não O governo português não deve ter muita coisa para fazer Estava com 10 milhões de euros jogados E falou assim Vou investir aqui em Portugal Vou fazer propaganda de uma coisa Que não dá rentabilidade nenhuma para mim Pelo amor de Deus Se o governo português está investindo 10 milhões de euros Em publicidade É sinal que tem muito mais retorno que vem por aí E como que você ajuda o crescimento? Pagando seus impostos Trazendo nossos turistas Tendo serviços de excelência Fazendo X coisas Ampliando os seus negócios Para que melhorem até o futuro E até as condições aqui de Portugal Uma coisa que é muito importante salientar Todos os anos Portugal está entre os top 5 de destino turismo Então é uma oportunidade de negócio Que a gente tem para que eu, eu e o Renan Já tive alojamento local É uma coisa que eu gostei Teria novamente Alojamentos locais, hotéis, pousadas E por isso que eu gosto muito desse tema E estou compartilhando com você essa ideia Pensa com carinho Não é nem um bicho de sete cabeças Não, você vai ver que é muito mais fácil Você tirar as dificuldades E focar no objetivo E concretizar o seu negócio Ah, eu não sei o que eu vou fazer Pensa num D2 Pensa em implementar o seu negócio Aqui em Portugal Tem um hotel Uma pousada Um alojamento Algo, né Que você consiga rentabilizar E possa ter a sua residência Aqui se você não tem direito A nacionalidade europeia Se tem direito A nacionalidade europeia Já está muito mais fácil Se não tem Está aí uma solução Para você empreender Aqui em Portugal Pensa com carinho Se fizer sentido para você Está aí uma ótima dica Lembra Que ainda você pode Dependendo do turismo Que você fizer Se for turismo rural Se for turismo ecológico Ter outros tipos de benefícios Portugal tem um monte de benefícios A União Europeia Tem um monte de benefícios Para você Que quer empreender aqui Combinado? Esse foi o vídeo de hoje Curta Compartilhe Comenta aqui embaixo O que você achou O que você deixou de achar Se faz sentido para você Se Deu aquela luz Para você começar Esse novo planejamento Que vai ser um gosto Muito grande Responder vocês E se tiver ideias de vídeo Eu estou à disposição Pode mandar Manda no nosso Instagram O Instagram Parece que o Eduardo Fala Renan Eu gostaria de ver Um vídeo assim Eu tive uma ideia Por que você não fala sobre isso Vai ser um prazer Muito grande Conseguir atender vocês Tenha um dia lindo Tenha um dia abençoado E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí